MENINA DEBOCHADA Minha mão bate, 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 minha mão bate, bate, vambora no balanço Eu disse pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas, pra ser cobiçada, ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda, balança o peito, joga a bunda, joga a bunda, vai, vai Balança o peito, joga a bunda, balança o peito, joga a bunda, tá legal, vambora, vem E o seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Vai jogando, vai, vai, vai Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Joga pra cima, vambora Batendo nos palindões em todo o Brasil, meu irmão Pé, 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 calizada Olha a menina debochada, bruta pro combate Menina debochada, bruta pro combate Seu cabelo não bate na bunda, vai, vai Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Vai, 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 vai Minha mão bate, 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 bate Bate, minha mão bate, bate, bate Vambora no balanço, hein, vem, vem Eu disse pra ser corbiçada, ela faz coisas absurdas Pra ser corbiçada, ela faz coisas absurdas Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, balança o peito Vai jogando, vai, vai, vai Balança o peito, joga a bunda, balança o peito Joga a bunda, ô joga, joga O seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, vai, vai, vai Bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, bate, bate Tá legal? Bumora no balanço do trem, puxa o triomotão Meu telefone para a chuta, 073-999-31-6983 Olha o sucesso do trem Vai bater no barizão Eu tava perdido no rolê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A sentada mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada Puta que pariu Eu tava perdido num rolê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A sentada mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada Hoje é revoada Vem, 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 vem E eu tava perdido no rolê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A cinta tá mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada, puta que pariu Eu tava perdido num roubê aleatório Fui comprar uma breja com quem é que eu topo A cinta tá mais brava que minha cama já viu Hoje é revoada, vem, 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 vem E eu não nego um vácuo E ela não nega um toma E quando a gente se encontra é sequência de bota E eu não nego um vácuo, ela não nega um toma E quando a gente se encontra, vem, 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 vem Ô don, 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 don Na sequência de bota, dona Ô sequência de bota, dona Na sequência de bota, dona Vai, vai, sequência de bota Se caracteriza Don, 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 donna Mas sequência de bota, na sequência de bota, dona Oh sequência de bota, dona Hoje o bicho pega, bebê Sequência de bota-dona Lembrei de todo bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha chorando, dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vamos embora, cumprir bala da área, vem Vou aqui beber banho, um botequinho de esquina Cê bija e pinga, depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu, nunca mais recai Saca, cara, bebida, sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde O 9925003 Olha eu recaindo outra vez Saca, cara, vem, ó, vem Eu lembrei de todo bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha chorando, dando porrada na mesa Lembrei de todo bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando, dando porrada na mesa O derrama, derrama a cerveja Derrama a cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu, nunca mais recai Saca, cara, bebida, sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o peito arde O 9925003 Tá legal, levanta a mãozinha Eu vou parar no balanço Lembrei de todo bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o senhor, dando porrada na mesa Eu lembrei de todo bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha o senhor, dando porrada na mesa O derrama, derrama a cerveja Vamos embora que a galerinha dos palindões E todo o Brasil Vem, ó, vem Vem, ó, vem Vem, ó, vem Vem, ó, vem, ó, vem Vem, ó, vem, ó, vem Vem, ó, vem, ó, vem Vem, vem, vem Vem Fala Em Boa Roche da Bahia É assim, ó Vem sentando, travando legal Que mina essa maluca Vem sentando, travando legal Que mina essa maluca Vem sentando gostoso com amor Vem malvadona e não para Vem sentando gostoso com amor Vem malvadona, vai Senta com amor Porque sem amor as outras senta Senta com amor Porque sem amor as outras senta Então senta, então senta, vai Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim No solinho Arrocha bebê Tá gostoso hein Alô Dario Sol SMP3 galera de Viçosa Alô Dario Mix Estrada pra cada um vai ver Vem sentando travando legal Que mina essa maluca Vem sentando travando legal Que mina essa maluca Vem sentando gostoso com amor Vem malvadona e não para Vem sentando gostoso com amor Vem malvadona, vai Senta com amor Porque sem amor as outras senta Então senta, vai Senta com amor Porque sem amor as outras senta Senta, senta Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Vai no dia Senta devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Senta, senta devagar Vem alívio que o trem bala da merda me foi Juro leva gravações Trem bala Pua roxé da maia Atualizando o repertório filha Trem bala vai Tá legal galerinha Se jogar no bala é se venha, venha Trem bala Pua roxé da maia Ah, baby Já tá fazendo Vai finadinha louca, tá descendo no veneno Com dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de te fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica certa Vou fazer chucu-chucu nela O chucu-chucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas O chucu-chucu nela Chucu-chucu nela Vem jogando Vem jogando Vem, vem, vem O lentinho, o lentinho O lentinho e acelera Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando Tá fazendo Guaipinadinha louca Tá descendo no veneno Bota o dedinho na boca Vai, 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 vai E que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade Vou te fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você Arraspara Joga pra cima, vambora, vem Hoje a coisa Fica certo E vai ser chupu-chupu nela Tchupu-chupu nela Vou vir jogando a raba Vou fazer Joga aí, vai, vai, vai Vai ser chupu-chupu nela Tchupu-chupu nela Vem jogando Vem jogando Vem, vem, vem Lentinho, lentinho Lentinho e acelera Todo mundo no balanço E vai ser chupu-chupu nela Tchupu-chupu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer, bebê Venha, venha que o tribala tá na área, meu irmão Vai puxando o tribo, tô Tchupu-chupu nela E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar com nada E fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na rua, meu irmão Porra nenhuma tu tava na rua, meu irmão Porra nenhuma tu tava na rua, meu irmão Eu fiquei cansada do serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Que essa que eu sou trouxa, olhando de minha cara Porra nenhuma tu tava na rua, meu irmão E ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria Eu não vou largar por nada, fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada, que a minha vida é putaria E só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tabana, eu morro Porra nenhuma do Tabana, eu morro Porra nenhuma do Tabana, eu morro Quem tá sagrado o serviço querendo me envolver Fui pra sua casa, e cadê você? Essa que eu sou trouxa, olha a minha vida Porra nenhuma do Tabana, eu morro 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 Vem a ver que o Trimbola da área, meu irmão Vamos embora que o Trimbola da área E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite E tem que amar essa noite, meu bem Os teus pais não me aceitem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou vencer E brazar no roteiro Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim E eu vou meter o louco Vamos embora! E não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus curta essa vida, eu vou curtir, porcar E agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todo Bora minha galera, minha velha E tem que amar essa noite 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 Música Os meus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair, vou beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Entrasar no rolê Você não deu valor, nunca suportou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim Eu vou meter o louco E não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus por dar sua vida Eu vou curtir por cá E agora eu tô solteiro Levanta a mão quem tá solteiro Vem a ver Eu tenho que amar essa noite Vem o cabar essa noite Vem o cabar essa noite Vem a ver no balanço, mãe Vem o cabar essa noite Essa noite, essa noite Eu tenho que amar essa noite Isso é que gostoso, mãe Eu tenho que amar essa noite Ontem que apareça a noite Ontem que apareça a noite Tá legal, vem ó, vem Vamos embora que o Tribal anda na área mais boa Uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, sei que essa honra pega, mas pra mim já nem amou Vamos embora que é o mais novo sucesso do trem, minha vez Trem para a rua, a rocha da minha Ok, tudo bem pra mim E daí ela só quer se divertir Eu tô aprendendo em arriscar Vai que numa noite no lugar de prazer Ela resolve ficar soltinho, gente quer aproveitar Saí pro rolê, toma toda se tem hora pra voltar Vem ó, vem Uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, sei que essa honra pega, mas pra mim já é amor Uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, sei que essa honra pega, mas pra mim já é amor Vai que numa noite dessa bebê, você resolve ficar Ok, tudo bem pra mim E daí se ela só quer se divertir Eu tô aprendendo em arriscar Vai que numa noite no lugar de prazer Ela resolve ficar soltinho, gente quer aproveitar Saí pro rolê, toma toda se tem hora pra voltar Vem ó, vem ó mãe Uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, sei que essa honra pega, mas pra mim já é amor Uou, o problema é que o beijo dela me ganhou Uou, o problema é que a honra pega, mas pra mim já é amor Vamos embora que a trebala tá na área, meu irmão Uou, o problema é que a trebala tá na área, meu irmão Essa menina é o puro talento, mexendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é o puro talento, mexendo Tá legal, joga essa mãozinha, vambora, meu irmão E no bailão ela gosta de bailar No bailão ela gosta de bailar E não gostosa no beat, ela encosta que bola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Eu disse doida pra sentar Ela vai rebolar, vai descer e vai empinar Vai rebolar, vai descer Vai novinha, vai, vai, vai E vai rebolar, vai descer e vai empinar E vai rebolar, vai descer Essa menina é o puro talento, mexendo Joga a mãozinha pro alto, vem, vem Essa menina é o puro talento, mexendo Joga a mãozinha pro alto, vambora, vem, vem O bailão ela gosta de bailar, vem E ela gosta de bailar Que não gostosa no beat, ela encosta que bola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Eu disse doida pra sentar Ela vai rebolar, vai descer e vai empinar Eu disse doida pra sentar Ela vai rebolar, vai descer e vai empinar 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 Vai rebolar, tá legal, vambora, vem, vem Esse é o balanço do trem Vambora, bora Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha Que gosta da cachorrada Vambora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha Tá legal, vem, vem, vem Seqüência de botar as donas na rabada Essa malvada Seqüência de botar as donas na rabada Essa malvada Seqüência de botar as donas na rabada Essa malvada Olha a sequência, vambora Vem, vem, vem Ela só quer Só cadão Sentadinha em rebolada Vai ser pa, pa, pa Pa, 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 pa Nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha em rebolada Vai ser pa, pa, pa Na rabada Dessa malvada Vem, vem Todo mundo no balanço do trem, bebê Bora, bora Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha Que gosta da cachorrada Bora, bora Que hoje é dia Eu vou lançar a braba Vou chamar essa amiguinha Tá legal, vem, 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 vem Olha a sequência de botar as donas na rabada Essa malvada Seqüência de botar as donas na rabada Seqüência de botar as donas na rabada Nessa malvada Seqüência de botar as donas na rabada Tá legal, vem, vem Ela só quer Só cadão Sentadinha em rebolada Vai ser pa, pa, pa Pa, pa, pa Nessa malvada Ela só quer Só cadão Sentadinha em rebolada Vai ser pa Tá legal, vem Ela só quer Só cadão Sentadinha em rebolada Vai ser pa, pa, pa Pa, pa, pa Nessa malvada Ela só quer, só quer não, sentadinha em rebolada Vai ser papapá, papapá nessa boada Vai quebrando gostoso, mãe Repertório atualizado Venha vendo, trem balada na área, ei Que gemidinha gostosa, bebê Tô me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando o terror Saudade da quicada malvada Da sentada malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Vai bebê Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tô gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Tá legal, galerinha Vão bola no balanço Vem, balanço, vem Trem bala ou a roxeta Bahia Vem no balanço do trem Tô me sentindo carente Nunca mais se ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada Da sentada malvada Gosto sozinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Falando indecente Bota vai Bota vai Vem, vem Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Tá legal Vão bola no balanço Vem Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No vidinho você faz Ai, 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 ai Mas quando você joga Com esse olhar de perigosa Tá gemidinha bom demais, bebê Galera do parede ao jacaré No meu parceiro DJ Neto Alô, prefeito Pino DJ Dudu e a galera de Campestre Alagoas Eu fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Pra dupla, pra destapear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Pra dupla, bebê Eu sou obcegado Eu sei Mas sou obcegado Por tu Você não me ama Fiz um beca-bo Meu bem Tá legal Levanta essa mãozinha Vambora Venha, venha Fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Pra dupla, destapear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Eu sou obcegado Eu sei Mas sou obcegado Por tu Você não me ama Meu bem Mas pra te salquear Eu fiz um Eu não vou mais esconder Já é seu meu coração E eu sou louco por você E tu não tem mais opção Tá legal Vem, vem Eu fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Pra dupla, destapear Tanto que eu te quero Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Pra dupla Fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Pra dupla Cê não vai notar Cê que é obsessão Fiz um beca-bo Fiz um beca-bo Pra dupla, destapear Tá legal Venha, venha, venha Vamos embora No balanço do trem Oi, 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 oi É o trem bala, mãe Oi, oi Tá legal Vem, bora Venha Do up pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Eu não aceito só metade Vou te excluir Não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara Que não gosta do balanço Aqueles negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, vem Vem, vem, cá Pra gente Tá legal, vem No balanço da rede Tô tomando vento Pé na parede Pé na parede só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer agora é fácil Eu quero ver Descente Olha no balanço da rede Tô tomando vento Pé na parede só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Joga essa mãozinha pra cima Vamos fazer o balanço Olha que fala na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio Vem, 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 vem Vem, 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 cá Pra gente se amar No balanço da rede Tô tomando vento Pé na parede só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver Descente Olha no balanço da rede Tô tomando vento Pé na parede só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Tá legal, vambora, vem No balanço da rede Só tomando vento Pé na parede só pra dar um movimento Comigo, tu viaja com ele Comigo, tu viaja com ele Tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Ter sentimento Venha, venha Venha, venha Oi, oi, oi Oi, 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 oi Venha, venha Em nome de Mano Bala Alô, meu parceiro Alas galera de Malacá E daí Jola, toma do bar do ventinho Alô, que qual é Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rabitão